Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Uma forte chuva com uma sequência de relâmpagos muito incomum. Aconteceu essa semana entre os estados de Kansas e Missouri, nos Estados Unidos. Moradores locais relataram que viram muitos relâmpagos. Que parecem ter vindo do chão. Como se estivessem invertidos. De acordo com cientistas. Isso acontece sempre, em vez das descargas descerem das nuvens e tocar o solo. Como ocorrem normalmente. Elas nascem do solo e vai em direção ao céu. Partes de uma estrutura alta na superfície, como torres e antenas. Faz com que esse fenômeno se propague em direção às nuvens. Eles são chamados de relâmpagos ascendentes. Esse incrível fenômeno também ocorre no Brasil e em várias partes do mundo. A primeira vez que ele foi observado no Brasil, foi no ano de 2012, no Pico do Jaraguá e na região da Avenida Paulista. Música 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 Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.